25 de novembro de 2019, nona sessão de fisioterapia, exercícios ativos para fortalecimento dos flexores do cotovelo com a mão pronada e também de flexão dos ombros com a mão pronada. Pode dobrar o máximo que você conseguir o cotovelo, isso, mantendo sempre eles ao lado do corpo e volta. 1, dobra o máximo que você conseguir e volta. 2, 3, controlando bem a ida, controlando bem a volta. 4, 5, isso, o cotovelo mantém sempre do lado do ombro. 6, 7, 8. Então esse exercício já começa a ativar também os músculos extensores do punho. 10. Agora vai com o cotovelo esticado, vai levantar até a altura do seu ombro. 1, 2, devagar controla o movimento, 3, e volta isso, tanto na ida quanto na volta. Controla, 5, ótimo, isso aí, 6, 7, 8, 9, 10. Então esse exercício você pode fazer umas 3 séries de 10 ou de 15, tá? Sempre dando uma sequência. Começou primeiro com dobrar o cotovelo, o fletinho, depois que você terminou a série, você passaria pra esse. Põe ele em 90 graus, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Imagina, mais 90 graus, baixa um pouquinho mais, aí. Imagina que você tá fazendo como se fosse acelerar a moto. Vê, levanta ele pra cima, o bastão. Isso aí, 1, perfeito, 2, excelente exercício, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 até 15, 11, 12, controla bem a ele e a volta, 13, 14, 15. Exercício pro paciente, então, com uma neuropraxia do nervo radial. 25 de novembro de 2019, nona sessão de fisioterapia.